O Amuleto do Dragão tem 10 anos, mas eu vou te falar, se você assistir ainda hoje, parece coisa recente, é muito bonito, né? Ficou... E o mais interessante é que eu lembro que criou uma expectativa de assistir o filme no YouTube e tal, eram 13 minutos, se não me engano, de filme. E o mais interessante que eu gostei, cara, é que basicamente ele foi filmado inteiro em uma academia, né? Exato. Cara, foi o máximo isso, cara. Se construiu um roteiro fantástico. O roteiro é de quem? É do João mesmo, ele mesmo que escreveu o roteiro. Caraca. Ele mesmo roteirizou. A gente produziu junto, né? Eu também produzi junto com ele e a direção foi dele, né? Cara, mandou muito bem, né? Eu ainda... É um dos meus curtas ali, que eu mais gosto. É, sério, cara. É muito legal. Eu ainda falo para os meus alunos ainda. Pô, Guto, é do Bley e tal. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E teve academia, e teve academia na época que recusou a ceder o espaço, sabia? Para fazer o filme. Ixi! Ixi! se arrependeram. O João me contava isso, que ele visitava algumas academias, né? E realmente o pessoal não dava bola para ele, sabe? Que triste. É. Bom, mas aonde foi, foi bem feito. Que academia foi feita? Foi no clã de artes marciais, que ficava ali perto do metrô Vila Mariana. É uma escola de louva-a-deus, que também tem taekwondo e outras modalidades. Era do Marcelo Bonano, professor de louva-a-deus. Ah, ele é aluno do Leo Ikei. Foi aluno do Leo Ikei, não é? Acho que não. Eu acho que não. É de outra linhagem. Mas eu agradeço muito ele, porque ele deu uma oportunidade muito legal. Vocês ficaram quanto tempo filmando O Amuleto do Dragão? Ah, nós ficamos... Ó, só de ensaio com os atores, eu fiquei cinco meses ensaiando luta. Caracas! Em cinco meses você faz dois filmes, tá? Mas não, foi só tempo de treino. Mas como era um curta, Júlio, nós filmamos, se eu não me engano, umas três ou quatro diárias, alguma coisa assim. Eu não me lembro bem se eram três diárias, não me lembro. A preparação é mais difícil do que a ação ali de filmar? É, é porque assim, Júlio, o primeiro passo que a gente tem que fazer é criar a coreografia. E depois que você cria a coreografia, você vai melhorando ela e sempre fazendo ajustes. Então a coreografia passa por mudanças e mudanças. Mas quando você vai... No dia da filmagem, ó, vamos filmar aqui nesse ambiente, nós temos esses objetos, isso acaba mudando a luta também, entendeu? Então, a luta sempre vai mudando. Sempre vai mudando. Muda, 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 muda. E às vezes você tem que dedicar toda a eficiência que você veio treinando, todo esse tempo, né? Mas chega num momento ali, olha, essa luta vai ter que vir pra cá. Nossa, tem muito objeto. Putz, aí vai ter que mudar alguma coisa, entendeu? Tudo é justo. Tchau. Tchau.